Foi um ano difícil, mas Nosso povo ajudou a passar por tudo Agora é hora da gente olhar pro futuro Isso é força, é superação 2022, tá aí, tá Os horizontes vão se abrir, vão Muito trabalho está por vir, vamos voltar a sorrir Com mais planos e mais realizações Esse momento só vai confirmar Que montes claros é o lugar Passos largos vamos dar, caminhando sem parar Montes claros é o lugar Esse momento só vai confirmar Que montes claros é o lugar Passos largos vamos dar, caminhando sem parar Montes claros é o lugar Montes claros é o lugar Ah, 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 ah